O que eu faço hoje, você não sabe, mas amanhã você entenderá. Você sabe quem falou isso? O Senhor Jesus. Hoje eu vou orar por você nessa noite, mas antes eu quero te entregar algo de Deus. O que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Porque existem coisas na sua vida que estão acontecendo, existem coisas na sua vida que vão acontecer e você não vai entender. Por isso que você tem que aprender a confiar em Deus. Porque muitas vezes até o não de Deus é um cuidado para a sua vida. Muitas vezes até a porta que Deus fecha é um cuidado para você. Porque você só enxerga a porta. Mas Deus, ele é capaz de enxergar o abismo que existe depois daquela porta. Escute essa palavra que o Senhor Jesus falou no livro de João. O que eu faço hoje você não entende, mas amanhã entenderás. Muitas vezes Deus tira alguém de perto de você. Deus sopra alguém. Muitas vezes Deus tira você de um ambiente e você não entende. Naquele momento aquilo machuca. Naquele momento aquilo dói. Você não entende porque do nada algumas pessoas se afastam de você. Porque do nada uma porta se fecha. Porque você queria um sim e você recebeu um não. É aí que tem que entrar a confiança em Deus. Como ele mesmo disse, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu venho aqui como um profeta de Deus. Deus, eu senti no meu coração que eu tinha que falar isso nesta noite. Nesta noite de terça-feira pra você. Eu vou orar pela sua vida, mas antes eu tenho que entregar essa palavra revelada pra você. Acredite que se você está recebendo esta revelação, é porque é pra você. Deus não fala com quem não está. Deus fala com quem está. E o não de Deus é um cuidado pra tua vida. Glorifique a Deus, até por aquilo que você não está entendendo. Porque Deus está trabalhando. Enquanto esse vídeo está chegando pra você, os céus já estão se movendo pra tua vida. E aquilo que você não está entendendo hoje, pode ter certeza. Que lá na frente você vai agradecer a Deus. Você vai entender amanhã. Amanhã você vai entender. Quando eu digo amanhã, não é um futuro muito próximo. Você vai entender por que não aconteceu. Por que aquela pessoa se afastou. Por que você passou por isso. Mas, bispo, eu não merecia passar por isso. Eu sei. Eu sei. Mas é aquela frase que a gente sempre fala, né? Aquilo que não te mata, te fortalece. Então, tudo isso vai servir de uma experiência, vai servir de uma força, vai servir de um testemunho. Vai fazer parte da sua história. E diga-se de passagem, Deus tem uma linda história pra você. Pode ter certeza. Debaixo desta palavra revelada, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para Deus acalmar essa tempestade. Como um profeta, é o que eu estou vendo. Eu estou sentindo de Deus de falar isso. Uma tempestade dentro de você. Muita ansiedade. Deus é aquele que acalma as tempestades de fora, mas também de dentro de nós. E quando eu orar por você, ele vai acalmar essa tempestade que está tentando tirar sua paz. Mas esse excesso de ansiedade, calma que não é como você quer. Calma que não é no seu tempo. É no tempo de Deus. E vou repetir. Aquilo que você não entende hoje, você vai agradecer amanhã. Descanse o teu coração. Deus está contigo. Prepara o teu coração porque eu vou orar. Mas antes de eu orar, eu gostaria que você, aqui embaixo do vídeo, deixasse o seu like, o seu gostei. Por quê? Eu sempre explico isso. Quando você deixa o seu gostei, você está mandando uma mensagem para o YouTube. Que aquilo que você está recebendo não é algo ruim, desrespeitoso ou que te ofende. Mas é algo que está te ajudando, é algo bom. Então, o YouTube envia para mais pessoas. Essa é a importância de você deixar o seu gostei. E se você não se inscreveu ainda, aí embaixo tem a palavra INSCREVER-SE. Aperte nessa palavra. Vai aparecer um sininho. Você aperta. E aperta na palavra TODAS. Para que tudo que eu coloque aqui, você receba. Antes de eu começar a orar, deixe nos comentários qual é a área da sua vida que você mais precisa que eu ore por você. Eu vou estar apresentando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Prepara o teu coração. Eu quero orar pela sua vida agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Jeová Eloi. Deus que está no controle de tudo. Eu entro na tua presença nesta noite, nesse momento de oração. Neste dia de terça-feira. E nesse dia, meu Deus, de terça-feira, nesta noite de terça-feira, eu quero pedir a ti, entra com providência. Acalma essa tempestade que há nesse coração. Essa ansiedade, essa angústia, desespero. Pai, aquilo que esta pessoa não está entendendo hoje, ela vai te agradecer amanhã. Porque, meu Deus, o Senhor mandou eu dizer para ela que até o não do Senhor é cuidado. E aquilo que ela não está entendendo, aquilo que esta pessoa não está entendendo hoje, no futuro ela vai agradecer. Toma, meu Pai, essa vida em tuas mãos. Oh, meu Deus, repreende toda tristeza, amargura, desespero. E que a bênção dos céus estejam sobre esta vida. Em nome do Senhor Jesus, levante a mão assim, diga, eu recebo essa oração. Diga, eu recebo esta palavra revelada para a minha vida. Ora assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diga amém, diga graças a Deus. Amém? Você recebe? Nesta noite de terça-feira, você tem ideia de quantas pessoas precisam de uma oração como essa? Ou você tem ideia de quantas pessoas precisam ser tocadas por Deus? E eu peço a você que seja um anjo de Deus na vida das pessoas que você ama. Envie essa oração para os seus amigos, parentes, familiares. Aquele amigo que você nunca mais mandou nada, mande essa oração. Tenho certeza que Deus vai tocar na vida dessas pessoas, tá bom? E se você recebeu essa oração por um trabalhar de Deus e não me conhece, eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu sirvo a Deus na Igreja Batista, Avivamento Mundial. E eu também quero convidar você, se você não me segue no Instagram, eu gostaria que você me conhecesse melhor. Me siga no Instagram, Bispo Bruno Leonardo. Toda semana eu faço a live das divinas revelações. Quero chamar você pelo seu nome. E quero entregar tudo aquilo que Deus mandar. E também, se você está em Salvador, Bahia, ou região metropolitana, quero te convidar. Nesta sexta-feira agora, eu vou estar na verdadeira quebra de maldições. É uma concentração, onde eu recebo pessoas de vários lugares do Brasil, que vêm buscar essa vitória, essa bênção. Se dê uma chance de ser feliz e de mudar de vida. Se você quiser, eu vou estar ali. A nossa igreja sede estadual fica no shopping da gente, dentro do shopping da gente, no primeiro andar. O shopping da gente fica em frente ao metrô do Detran, no Iguatemi. Sexta-feira agora, devido à grande quantidade de pessoas que têm ido, serão dois cultos. Às oito da manhã e às dez da manhã. Vai ser muito forte. Tá bom? Então, creia, um tempo novo chega na sua vida. Que Jeová Rafa te abençoe e até a próxima.